No futuro próximo, os homens não precisam se preocupar com dotes altos, pois podem comprar uma namorada Android por apenas 100 dólares. Essas Androids são altamente funcionais e podem atender a todas as necessidades diárias, como lavar roupas, cozinhar e limpar, tornando-as a escolha perfeita. Lisa é uma Android inteligente desenvolvida recentemente por uma empresa de tecnologia. Hoje, é a primeira vez que ela vai à casa do comprador e configura seu sistema automaticamente. Para começar seu treinamento para se comportar como um humano, Mark ajuda a dar seus primeiros passos, embora Lisa, recém saída da fábrica, ainda seja instável e acabe caindo nos braços de Marcos. Depois de um dia de treinamento, Lisa aprendeu rapidamente. O próximo passo é entre adultos, passando a noite juntos. No entanto, a bateria de Lisa estava prestes a acabar, então ela foi para a máquina na sala de armazenamento para recarregar antes de desligar o computador. Enquanto ela estava recarregando, ouviu batidas e viu um homem misterioso com uma máscara na grama. Apesar de sua intriga, Lisa voltou a recarregar. No dia seguinte, Lisa preparou o café da manhã para Mark e assistiu ao noticiário na TV. Ela perguntou o que estava acontecendo e Mark explicou que muitos homens optaram por comprar namoradas Android, o que levou a uma escassez de mulheres reais. Isso levou a uma organização da sociedade civil, que protestava contra os androides, alegando que eles ameaçavam a ordem social. Assim, os androides se tornaram alvo de protestos, uma vez que os homens preferiam as androides em vez de mulheres reais. E aí E aí E aí